Se tivesse um predador mais pica que a gente A gente tinha evoluído de outra forma Entendeu? E quando você trata De robô, a gente quer criar o robô mais pica Então por que não botar mais Dois braços no robô? Entendeu? Por que não botar ele de quatro patas? Porque é melhor, porque o humanoide é uma merda quando cai no chão Já o de quatro patas, vê o gato, mano Se eu jogo o gato pro alto, o gato cai na moralzinha Né? Então vamos fazer Um robô que faz que nem um gato Sabe como é que faz pra um gato Flutuar pra sempre? É só passar a manteiga Nas costas dele E jogar ele pro alto Ele fica rodando Não, se você tiver assim Não pode cair com a manteiga virada Não pode cair com a manteiga virada Pra cima e não pode cair o gato Sentar em pé, então ele fica rodando Tem usinas na China Por que a gente não pega um monte de gato Bota uns rolamentos, bota debaixo do carro Você vai ter um carro funcionando Não é? Ou você pega um monte desses gatos e faz uma geringosta dessas Faz tipo uma hidrelétrica de gatos Faz uma hidrelétrica de gato, caralho Por que a gente não tem hidrelétrica? Isso tudo a mecatrônica pode trazer através desse projeto É verdade É, com certeza Com certeza